O assunto agora é violência doméstica. Uma valadarense de 27 anos depois de apanhar muito do ex-companheiro e para não morrer fugiu, mas acabou caindo em uma outra situação de muito perigo. Ao vivo, o repórter Sávio Scarabelli está de volta para terminar de contar essa história para a gente, Sávio. Pois é, Saulo, mais um caso terrível de violência cometido contra a mulher. Essa jovem de 27 anos foi resgatada na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, depois de ter tentado fugir de um relacionamento onde ela estava sendo alvo de muitas agressões. Segundo a polícia, Saulo, essa jovem havia terminado um relacionamento com um rapaz de 25 anos, um relacionamento que teve a duração de dois anos aqui em Governador Valadares e que estava sendo marcado por alguns casos de agressão e de violência contra ela. A jovem teria terminado esse relacionamento há cerca de seis meses e fugido para a cidade de Cariacica, no Espírito Santo, com o objetivo de reconstruir a vida dela ao lado das filhas de 2 e 8 anos de idade e também estar ali junto de parentes no estado Capixaba. No entanto, Saulo, essa jovem não bloqueou o contato do ex-companheiro no telefone celular. E passado alguns dias, passado algum período, essa jovem voltou a ter contato com esse homem que conseguiu convencê-la, através de uma conversa mais tranquila, de que ele teria mudado o seu comportamento. E aí, através dessa conversa, através desse diálogo, esse rapaz teria conseguido, segundo a polícia, o novo endereço dessa jovem. Ele foi até o Espírito Santo e, já estando lá, aconteceu de novo. Ele acabou agredindo essa jovem mais uma vez, na verdade, duas vezes, segundo a polícia militar, lá na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E se essa história, Saulo, já não é boa, contando pelo tudo que a gente já te falou aqui, a história ainda fica pior, porque, segundo familiares da vítima, as filhas dessa moça, que não são filhas do rapaz que é suspeito das agressões, elas também teriam sido agredidas. Segundo parentes, as crianças de 2, 8 anos também foram alvos de agressões com chutes. E essa moça chegou, inclusive, a ser agredida com pauladas. Essa moça também, Saulo, segundo a polícia, chegou a ser mantida em cárcere privado lá no Espírito Santo, durante o período de carnaval. Esse caso todo só foi ter uma reviravolta, só foi chegar a uma solução, depois que essa jovem conseguiu enganar o suspeito lá no Espírito Santo. Ela disse que estaria ligando para a mãe dele, só que do outro lado da linha telefônica, Saulo, quem estava falando com ela era um tio, que acionou a polícia, que foi até o local e fez a prisão em flagrante desse suspeito. Esse homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, cárcere privado, ameaça e também injúria e violência psicológica na forma da Lei Maria da Penha. Inclusive, familiares disseram à polícia que essa jovem agora tem medo até de andar na rua sozinha, Saulo, de tanta violência psicológica que ela sofreu nesse relacionamento. Esse homem já se encontra no sistema prisional e está à disposição da justiça. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Saulo, pelas suas informações. Essa conversa desses camaradas dizendo que vai mudar só muda para pior, né? E aí E aí Obrigado.